O encontro foi realizado no auditório da Prefeitura de Santa Inês. Médicos e enfermeiros que trabalham no setor da saúde básica do município estiveram presentes e ouviram atentos às informações repassadas pela Coordenação de Vigilância em Saúde, que deu orientações importantes sobre a nova estratégia adotada pelo Ministério da Saúde para diminuir os casos do novo coronavírus em todo o país. De acordo com o novo protocolo, além dos casos positivos, aqueles que tiveram contato direto com a pessoa infectada também serão monitorados pelos profissionais de saúde. A gente teve uma diminuição de casos de Covid no município, tivemos uma diminuição de casos e agora nessas duas últimas semanas a gente está tendo casos com IgM positivo, o que significa isso? Pessoas que estão na fase aguda da doença porém estão contaminando. E qual é a estratégia do Ministério da Saúde para a gente agora começar a quebrar ou diminuir essa cadeia de transmissão? É para que além do caso, do caso suspeito, do caso positivo, da doença da Covid, a gente possa fazer o monitoramento dos contatos desse caso para que a gente possa tentar diminuir essa cadeia de transmissão. Então, quando o paciente chegar na unidade de saúde com os sintomas, porque eles sabem, todos sabem que teve sintomas, procurar a unidade de saúde mais próxima para passar pelo atendimento e ser realizada essa testagem agendada. Uma equipe do governo do estado, que faz parte da rede de apoio e de monitoramento da Covid-19 nos 217 municípios maranhenses, também esteve presente na reunião. Apesar da queda de casos ativos em várias cidades do estado e também no município, Socorro Oliveira diz que a Secretaria Municipal de Saúde está atenta aos novos casos e continua trabalhando ativamente para tentar manter os números em queda. A gente voltou a ter óbitos, a gente passou umas semanas aí sem óbito por Covid, mas voltou a ter óbitos e é uma preocupação dos profissionais, é uma preocupação da vigilância da Secretaria de Saúde para que a gente continue realizando esse trabalho. Tem teste em todas as unidades de saúde, a gente passou umas semanas sem teste em todas as unidades porque a gente estava aguardando o fornecedor repor. Mas essa semana a gente já repou, já tem testagem em todas as unidades. O paciente que apresentar a sintomatologia procura a unidade de saúde mais próxima para fazer o seu atendimento e agendar o seu teste. O relaxamento da população nas medidas de prevenção tem sido outro motivo de grande preocupação. Socorro enfatiza que o vírus continua ativo no município e que o risco de transmissão permanece em alta. Existem os pacientes assintomáticos que estão contaminando, que estão com a IgM positiva. Se você está num local, numa farmácia, em qualquer local, e você não está protegido, o risco de você pegar é maior. E se você está protegido, esse risco diminui. Então, essas pessoas que apresentaram a sintomatologia ou que tiveram um caso positivo na família, ele vai estar sendo monitorado por nós porque ele é um contato de um positivo. justamente para a gente tentar quebrar essa cadeia. Mas a população tem que nos ajudar no sentido de uso de equipamentos de proteção, uso do álcool gel, a higienização, uso da máscara. Então, não acabou. Tenham cuidado com seus idosos, crianças. É aquelas mesmas orientações. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?